Música Olha a diferença A gente está na fase de acumulação do sistema ainda Então a gente precisa de matéria orgânica no solo Matéria morta no solo, cobertura Aumento de tica Hoje o choco O barco sustentável Não sei se a câmera pegou, mas o raio partiu de cima a baixo Música 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 eu vou aguar menos e consequentemente sobra um tempinho a mais pra eu fazer outras coisas tipo derrubar essa matinha ali tirar essa desmanchar o resto dessa coivara tirar algumas juremas que estão aqui e replantar toda essa área aqui que as mudas foram comidas pelo bicho pau ou pela empresa enfim metiu muito bom muito frio temperatura excelente eu estou pisando e aqui onde era barro está afundando o pé a parte da nossa esse aqui é um IP que a gente tem acabamos de vencer um ano de vida isso aqui está bonito mas vai ficar mais que nós desman McMahon eu acho que es um ano id gos isso aqui tem enfim お idade de twead an europeu enfim الا em que eu acho